Obrigado. 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 Boa noite, galera. Oi, gente. Fala, amigo. Vamos que vamos. Mais um programa bacaninha, daquele jeitinho que só a gente sabe, viu? Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Fala, meu irmão. Boa demais? Eita. Nessa dragaceira aqui. Aqui tá frio, Zé. Tá frio? Aonde tá frio? Vou aumentar esse ar condicionado aí. Se aumentar... Ali. Fechou o estúdio. Acabou. Fechou. Se escutaram o barulhinho. Fechou. Gente, boa noite a todos vocês, viu? Obrigado por mais uma audiência com a gente aqui nesse mesmo bate-papo, o mesmo ponte, né? Pô, maravilha, hein? Lembrando que a nossa técnica hoje, de sempre, né? Nosso amigo Márcio. Márcio, obrigado aí. Beleza, hein, Márcio? Por estar sempre com a gente aí, fazendo essa grande técnica aí, pra chegar esse som maravilhoso pra vocês aí, ó. Ó, já tô disparando aqui, viu? Pra todo mundo. Vamos procurar aqui. Bora. É, vamos procurar aqui. Opa. Entendeu aí? Tá aí. Já colocou aí, já. Maravilha, hein? Web TV, tudo nosso. E ao vivo, hein? E ao vivo. E ao vivo, hein, galera. Estamos ao vivo, hein? Ao vivo e a coisa. Também vou colocar o meu suporte aqui também, ó. Ó, gente, nós estamos metidos, hein? É. Puxa vida, hein? agora tudo certinho aqui, gente porque é o seguinte Marquinho, lembrando que isso aqui é o último teste, acabou acabou o teste, acabou o próximo programa, então é assim, é oficial oficial, com plateia, você que está aí nos assistindo, nosso telespectador tiver vontade de participar do nosso primeiro programa de auditório aqui é só deixar o nome abaixo aí, nós vamos escolher quatro pessoas para estar com a gente aqui na segunda-feira esse critério vai ser como, você vai escolher quatro pessoas como nós vamos ter algum critério que nós vamos adotar dentro disso aí o critério vai ser o seguinte a pessoa tem que ser extrovertida 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 isso, sendo extrovertida extrovertido, extrovertida e sendo extrovertido, extrovertida acho que minha câmera está cortando aqui acho que meu microfone agora você está bonitinho está bonita aí, agora sim agora você está aparecendo está aparecendo aí, agora agora eu troquei aqui maravilha dá aqui, ó só uma ajeitadinha de leve opa boa noite Marlo Luiz Lúcio Lázaro boa noite Lúcio alô Pedro Alvaringa salve, salve Floramar como dizer, minha quebrada é a quebrada do homem a Passora Mar dos bairros aí da Regional Norte que maravilha Paulo César Gomes ó, o cara que manda um beijo fala amigos um abraço Paulo César Gomes boa noite boa noite estamos aí, né não sei se vocês assistiram no começo aí estou avisando que é o último teste acabou o milho e o calor da hipoca segunda-feira já temos programas oficial aqui entendeu e quero convidar você para estar presente conosco aqui no nosso primeiro programa do auditório vamos convidar quatro pessoas para estar presente com a gente ó, a galera entrando aí Alex Assis boa noite olha aí Paulo César de novo Paulo César está com dengue nossa dengue então o cara segue em BH tá, viu ô mosquitinho fenomenal, hein lembrando o seguinte toma bastante líquido viu, Paulo bastante líquido Marli Soares ô rapaz grande Marli um beijo aí tia Marli tia Marli tia Marli Soares dona Cida Aparecida ô gente aí ó Alex Assis um abraço para o Márcio ô Márcio é a nossa técnica é a nossa técnica que é é fenomenal, hein galera ó o Júlio César pedal com o Júlio hein fala Júlio Júlio lá do Floramar região do Jardim Guanabara um cara fenomenal me presenteou com um capacete aí mesmo? teve que mandar fazer viu que cabeça é o Júlio fala irmão um beijo para você cara fenomenal gratidão ele é foda tem que fazer por encomenda? tem que fazer um capacete por encomenda tem que fazer um capacete tem tamanho? como é que for é numeração? tem numeração tem aí tamo junto a cabeça dele tá mais na minha e que numeração que é a sua? 65 nossa é grave hein é muito obrigado Lúcio Lázaro fala comigo tudo de bom pra vocês tamo junto aí falou Lúcio um abraço pessoal um abraço pra todo mundo Marquinhos fala comigo Marquinhos nós vamos fazer hoje a isca nós já fizemos a isca de vários programas sim e hoje vamos começar o seguinte sabe o que é aquela esquina da sua casa? sempre tem um engraçadinho que vai jogando o lixo lá e vai deixando e vai deixando e isso vira o que? vira um ponto irregular de lixo um bota fora irregular irregular meio brincadeira sendo que todas mas acho que a maioria das regionais tem um um o RPV como é que chama? é vamos falar dos vamos falar da regional norte? isso da norte isso mesmo vamos falar da norte? isso vamos falar das URPV vamos falar do URPV as URPVs elas não recebem qualquer tipo de lixo isso entendeu? elas não recebem agora a questão de um entulho de uma poda de ar árvore licenciada isso sim recebe mas lixo hoje a gente tem a grande preocupação que nós estamos temos hoje vamos falar da nossa regional norte onde a gente está convivendo mais onde a gente conhece todo o território é o lixo de sacolinha aquele que o cara está pegando a sacolinha que são os dias de coleta tem alguns bairros na regional que são segunda quarta e sexta outros são terça quinta e sábado o pessoal não está adotando esse critério infelizmente e também tem alguns carroceiros também que estão jogando lixo nas esquinas e eu estou percebendo isso gente para que ou preguiça estão recebendo vocês não recebem menos de 20 reais para levar um lixo não gente uma carroça hoje em dia chega até a ser 35 reais Marquinhos é mesmo? 35 reais uma caçambada e nisso os caras vão e jogam na esquina para quê? para ganhar tempo só pode ser que não tenha outro jeito fazer isso não é pessoal a gente está deixando esse assunto você que quer interagir com a gente em relação a essas questões da reeducação ambiental das comunidades as pessoas precisam entender que esquina não é lugar de colocar o seu lixo hoje gente nós estamos passando por uma pandemia de dengue na cidade será por quê? será por quê? será por quê? será que é porque aquela garrafinha aquele potinho de iogurte que você jogou no lixo no ponto desse nas margens de um curso d'água é complicado gente vamos ter consciência em relação a isso aí então aí o podcast hoje é pra valer também está aqui Instituto Juntos Podemos obrigado o cara fez uma boa ação um beijo pra eles esse cara é maravilhoso fenomenal pessoal do 1º de maio um abraço e o seguinte sem contar que esse dia nós demos um giro ao Marquinhos nós passamos pelo como é que eu falo as palavras dos rios pelos corvos como é que fala? é dos cursos d'água isso cheio de lixo é infelizmente infelizmente cheio de 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 colchão sofá sofá que isso sofá é inferno gente eu queria poder entender um pouquinho o ser humano nesses aspectos de dispensar é o seu sofá a sua sacolinha de lixo dentro do curso d'água dentro do córrego hoje dentro da nossa regional a gente tem alguns córregos e nós temos dois ribeirões que cortam a nossa regional que é o ribeirão exidora e o ribeirão do onça e fora os outros afluentes que tem os córregos adjacentes toda a região que alimentam esses cursos d'água o lixinho que você joga hoje nesse curso d'água ele é aquele ditado é pouco ramo que suja a água infelizmente isso aí vai descendo vai desaguar e até onde vai parar aquele 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 saquinho que você jogou dentro do dentro do córrego isso vai voltar para o caso da família infelizmente entendeu olha que o o que o júlio mandou aí você viu né essa que eu falei são baratas são cobrados de 50 80 reais cada cançambada Marquinhos os caras jogaram na esquina puxa vida hoje a gente está vigiando olha o Marley Marquinhos nem explica a mente do brasileiro infelizmente queria poder entender um pouquinho a mente do brasileiro a mente do ser humano nessas questões ambientais gente meu Deus do céu é complicadíssimo isso é um assunto que a gente vai ter que debater a noite inteira a noite inteira a gente tem assunto em relação a esses critérios de água de água e de lixo na cidade entrou uma pessoa aqui agora a Gislaine a madrinha ela vai estar aqui com a gente já me mandou o histórico dela a release dela porque ela é uma pessoa que faz um trabalho sensacional Marquinhos sim vou contar só um resumo para você sem ter um de que casar e as vezes não tem condição de alugar um terno alugar um roubo preste atenção isso aí a Gislaine tem tudo para servir um casamento voluntário e você aí está querendo casar se a gente fizer uma ação um casamento voluntário não sei se assim fala um casamento voluntário sim sim uma ação social envolvendo vários casais que queiram casar e não tem condições financeiras de alugar um terno um vestido de noivo para agradar a futura esposa e a Gisele a Gisele madrinha tem tudo opa beleza Gisele para contar para a gente aqui em breve esse projeto dela que é sensacional que ótimo que assim que através disso aqui nós vamos poder fazer várias ações levando levando nossa madrinha olha aí ela falou que vamos levar o povo ao altar para a honra e glória do nosso Jesus Cristo amém maravilha hein Gisele maravilha mesmo agora vamos voltar aqui né Beto nessas questões do lixo do lixo nos pontos irregulares de lixo que nós temos hoje dentro da região do norte que são criados por você aí por você morador por você que não está tendo a paciência de esperar o coletor passar na sua porta e outra coisa que é muito engraçado Beto por que as pessoas estão perdendo essa percepção que está sujando toda a regional a prefeitura vem fazendo um trabalho bacana gente a gente vem acompanhando isso você aí tem acompanhado isso a prefeitura ela recolhe o lixo que são jogados nesses pontos irregulares é um garço gente um garço surreal surreal mesmo agora pensa comigo se a prefeitura para de colher esses pontos que estão esses pontos clandestinos nossa vou te falar com você se parar pode sair de casa que os ratos vão invadir bom Cássio Soares aqui ó é continência daqui pra cima viu ó comandante ó você entendeu né você não é bobo não 5x5 sem alteração que é CL ó obrigado pela presença do nosso telespectador Cássio Soares maravilha hein mas sensor se a prefeitura para de recolher esses lixos que estão nas esquinas clandestinas pensa comigo Marquinhos se parar de recolher que todo mundo sabe que é colocado ali na esquina e ninguém faz nada nossa a gente vem trabalhando os critérios de mobilização e conscientização com as pessoas em toda a região em relação a esses pontos irregulares né Beto em alguns aspectos em alguns pontos a gente está ocupando fazendo muito fazendo cercamento e fazendo plantinho a gente chama isso de mata de bolso a gente vai ali faz aquele plantinho muito pequeno tenta fazer aquela matinha agradável para a pessoa ter a percepção que a porta da casa precisa estar limpa tem lugares hoje na nossa regional que nós fizemos isso que alguns meses atrás a referência da pessoa é eu moro lá perto do lixão pelo amor de Deus gente vamos ter consciência lixo ele vai trazer para você doenças tantas doenças como a dengue doenças respiratórias bichos peçonhentos ratos etc escorpião isso atrapalha todo o nosso sistema o posto de saúde fica cheio os hospitais ficam cheios é complicado e os postos de saúde estão abrindo finais de semana sabe exatamente finais de semana estão lotando lotado aí viu agora Beto eu fico muito preocupado nessas questões eu acho que o pessoal aí pode interagir com a gente mandar sua pergunta que nós vamos falar aqui o que você acha o que será interessante tanto para a comunidade para toda a nossa cidade mas eu acho que isso tem que começar lá de cima Beto as grandes indústrias as grandes indústrias hoje produzem produzem o lixo produzem o saquinho de pipoca e joga tudo dentro do rio o saquinho de salgadinho aquela embalagem que você realmente leva para a sua residência e algumas pessoas não tem a consciência de mandar para o destino certo entendeu acho que a gente tem que começar também a cobrar também dessas grandes empresas tem que mudar um pouquinho dessa estrutura se você jogar o plástico aí no vento e daí quem está pagando por isso somos nós aqui além de ser consumidores estamos pagando isso aí a natureza está ficando degradada a respeito dessa situação isso é verdade viu Marquinho sim meu irmão se você está passando na rua aí na esquina você vê um carroceiro jogando lixo no lugar indevido a abordagem é feita é feita é feita com todos os critérios de educação eu vou abordar ele e vou conscientizar ele não, não preciso conscientizar não é importante dizer que todo carroceiro hoje dentro de Belo Horizonte que faz o transporte em tração animal ele tem a consciência que o destino do produto do entulho que está levando da sua carroça tem que ser destinado às URPVs unidade de recebimentos de pequenos volumes vou só dar uma clareada que eu estou muito escuro aqui você está muito escuro estou estou está normal está está doido está escuro o programa ao vivo é esse mesmo vou dar uma ajeitadinha vou dar uma clareada você está doido o Júlio César se cada um fazer sua parte teremos um bar um bairro melhor e um bairro limpo realmente realmente aí clareou mesmo chegou luz para todos deixa eu mandar isso aqui luz para todos mesmo luz para todos aí agora está vendo agora estou mais claro só aí joguei uma luz aqui menino dá só uma ajeitadinha aqui eu acho que você jogou foi muita luz joguei muita luz deixa eu mandar da parede aqui peraí agora melhorou viu tudo é teste é tudo é teste sinceramente sinceramente pousada com alegria pousada com alegria pousada com alegria que beijo simone andele satisfação ter você conosco aqui é uma das convidadas que vai ser entrevistada é isso aí gente é importante entender que a pousada com alegria ela hospede o seu cãozinho é você que vai fazer uma viagem vai ficar alguns dias fora pousada com alegria lá está no instagram é é arroba pousada pousada eu tenho a dificuldade de falar pousada com alegria arroba pousada com alegria pode entrar no instagram você que vai fazer uma viagem e ficar alguns dias fora deixa o seu pet lá beleza aqui é arroba simone andele arroba simone andele alô brena obrigado boa noite seja bem vinda seja bem vinda em nosso programa web tv tudo nosso esse lembrando a todos esse é o último teste cabomilho cada outra hipoca viu o seguinte vamos vamos convidar quatro pessoas para estar presente conosco na segunda-feira viu tem que chegar aqui às sete horas que a gente vai ensinar como é que vai ser o paradigma do programa né se bem que fala Marquinhos a logística do programa nós vamos quebrar o paradigma do programa vamos quebrar tudo você vai trazer um lanche pessoal negativo vamos trazer um lanche vamos vai trazer um lanche tem água geladinha aqui viu pessoal já vem alimentado já vem alimentado viu ó Leandro fala Leandro boa noite Marquinhos boa noite equipe Deus abençoe obrigado Leandro amém Leandro um grande ouvinte nosso aí Leandro mora lá no bairro Tiradentes região nordeste de Belo Horizonte conhece Tiradentes? conheço fica onde? subindo Afonso Pena tô lá em cima não olha o CB cara puxa a vida você tá vendo aí Leandro como é que ele tá mal sintonizado? é uma cidade Tiradentes? não o bairro Tiradentes porque tem aquele tem o Afonso Pena tem o tem aquele a cidade do Tiradentes né? tem e o bairro não fica ali perto não? não o bairro Tiradentes é região nordeste fica ao lado ele capitão Eduardo beija-flor descendo a sentido ali é 381 sentido Borges ali curso do beija-flor ali fazendo retorno tudo em casa valeu Leandro não não sei como ele chega lá não pra mim o Tiradentes é não tem um colégio Tiradentes? esquece esquece né Leandro esquece olha lá capitão Eduardo onde tem as cachoeiras? na verdade capitão Eduardo é um é um bairro onde está do lado do Rio das Velhas ah Rio das Velhas é isso aí Leandro satisfação tem o que eu mostrei agora vamos voltar no nosso assunto aqui em relação aos pontos irregulares os botaforas irregulares de lixo que nós temos hoje dentro da Regional Norte que por sinal a gente tem que agradecer aí com exemplo a SLU junto com a Regional Norte que vem fazendo um trabalho deslumbrante não é fácil não é fácil tirar essa teada aí e fazer um trabalho maravilhoso em relação aos lixos isso tigelinha boa noite tigelinha oi tifrã tudo tranquilo não pode parar não tigelinha quem que é tigelinha tigelinha é a tia da Cristiane que no pedal que gosta de pedalar pra cima e pra baixo Angela Fátima isso boa noite tudo bem o Instituto Justo Podemos tem que deixar o lanche para os convidados não, vai ter o lanche sim, pode deixar vai ter o lanchinho aqui mesmo, pode deixar não vai fazer, não vai? não, nós vamos fazer mesmo misto quente, que é barato salgado? também não pão com pão com alguma coisa pão com coal e você aí que está nos ouvindo pão com oi, pão com oi gente, é você que está nos ouvindo agora chegou a água lá quem vai aqui no H2O deixa eu pegar uma água ali nossa, esse negócio hoje está avacalhado ainda bem que é teste ainda bem que é teste, o cara hoje está animado isso aqui gente rapaz, o Beto tem uma saidinha aqui galera então vamos lá, Angela Faixa, boa noite isso aí, Angela gente, é um caso assim que em relação aos pontos de lixo da capital é complicadíssimo, né? nós estamos aguardando aqui suas perguntas está vindo o alinho d'água para mim ali porque porque eu tenho que tomar água se não está tudo certo na técnica lá? tudo certo na técnica, viu? tudo certinho ó com licença, gente ó bem-vindo, Márcio bem-vindo ó ó ó boa noite boa noite boa noite esse aqui é nosso técnico aqui você até sabe, né? você trouxe na taça? eu trouxe nossa e esse aqui é na taça do meu amigo atleticano ó olha que bacana não, não aqui ó eu vou falar com vocês aí a taça? vou tomar aqui na taça aqui ó com todo o respeito aí que eu tenho aí a nação atleticana merecidamente o título eu vou ter que beber essa água aqui que o meu amigo Márcio me trouxe aqui agora você vê é um prazer ser servido pelo atleticano muito obrigado um beijo esse aqui é o Márcio, gente fica na teca tá aqui quando tá valendo tá valendo, meu Márcio é mesmo? é galão é assim, né cara ambientalista tomando água em copo descartável, né? pessoal, me desculpem, viu? mas infelizmente o importante você trouxe a água pra vocês tem que pensar bem olha o comentário que o cara fez aí agora tá mesmo o beijo ô Júlio você foi no banho sua careca está brilhando ô Júlio obrigado, meu amigo isso é é muita energia boa é o reflexo da luz olha o Marlen não, Marlen eu tô usando um produto no couro cabeludo porque ele tá ficando muito desidratado, né? agora eu tô cuidando dele com mais carinho tá bem macio o couro agora aqui você foi lá ganhar um hambúrguer? no BK? não, fui não por quê? é de graça todo calvo ganhava é mesmo? isso é verdade você foi não? fui não porque eu tinha que mostrar uma foto minha o meu aqui é só aqui no meio é, rapaz é ficou a bunda de macaco isso bonito é lindo mesmo então, gente você calma manda bala perto da casa de vocês na esquina tem entulho tem lixo jogado assim um ponto irregular passa o endereço pra gente aí só fala assim tem sim no bairro tal que a gente vai tentar catalogar só sei que no São Bernardo tem olha o William aí boa noite William Anderson fala um abraço meu irmão obrigado aí viu obrigado mesmo Júlio César meu irmão te amo importante que a Gislene tá compartilhando com todo mundo Gislene madrinha é isso aí obrigado hein Gislene o app TV é tudo nosso tudo com U tudo com U é um programinha de teste hoje a gente tá fazendo teste mas semana que vem nós vamos mudar um pouquinho não do perfil mas a gente vai ter convidados vai ser mais dinâmico comportamento acho que não tem que ter comportamento eu não falo do mundo assim o programa é sério os convidados os apresentadores que não prestam hoje eu ia falar os convidados é complicadíssimo complicadíssimo mesmo hoje eu ia agradecer a todo mundo que teve presente ontem na pracinha Beliopres que ajudou a gente a arrecadar um dinheirinho pra ajudar a comprar arrumar a cadeira elétrica do nosso amigo Boleia conseguimos um dinheirinho o que que teve ontem na pracinha do Beliopres na pracinha teve a ressaca do bloco chama que vem junto com o Carnaflora e Gustavo Júnior viu bem explicadinho tá pessoal que foi direto ao assunto tem que cobrar aí porque na próxima vez vocês aí vão ser convidados isso foi um evento beneficente beneficente na praça do Beliopres como é que chama a praça lá praça Padrilagem praça Padrilagem agradeceu o Instituto Junto Podemos que deu uma força pra gente lá precisou de carreto só procurar ele o cara que é sensacional mas não fala o preço que a gente fez você nem vai quebrar fez o preço justo então mas não fala não não pode falar não senão o cara faz assim que vir Wander aí Cabral Wander aí meu amigo Wander aí um grande amigo lá do bairro Veneza falou pessoal de Veneza aí um abraço vai Neves bairro Veneza que bairro abençoado tá Veneza viu Beto a infraestrutura do bairro Veneza gente pra quem não conhece ou conheceu antes vai conhecer novamente puxa vida cara eu fui no centro comercial do Veneza lá que eu fiquei assim estrondoso Vendanova estrondoso não é Vendanova não eu sei o estilo da área comercial é estilo Vendanova agora você explicou você tá sentindo o freio Marquinhos não você tá com o braço cruzado eu sou minha postura é essa mesmo ah tá de segurança mas no estúdio a gente tá fazendo o freio viu gente na boa tá vendo o ar condicionado no fundo lá tá lá no fundo lá eu tô querendo aumentar pra ficar quentinho com o estúdio mas não tá agradável tá agradável gente tá agradável ô Daniel Silva boa noite jovens parabéns pelo projeto ô Daniel que maravilha ter você conosco aqui vendo aí essa maravilha aqui do nosso podcast Web TV tudo nosso beleza obrigado Daniel vai ser um prazer aí ter você conosco aqui pra você dar pra gente uma aula também Daniel um grande fotógrafo um grande profissional na era do Marquinhos bacana isso aí vão ajudar a gente também maravilha maravilha mesmo é o seguinte dá pra ele um jaleco de médico rapidamente eu mandei obrigado obrigado meu amigo ô gente desmaia gente se der um jaleco branco aqui pode ser qualquer mulher desse mundo aparecer a calça leque e um jaleco branco o homem o homem desmaia viu desmaia desmaia é gente é infelizmente eu tenho a síndrome do jaleco branco eu não sei se as pessoas aí sabem disso mas eu infelizmente quando eu me deparo em situações de consulta médica já desmaiou nossa é complicado é complicado mas a gente tá superando a gente tá tratando pra superar isso aí tratando tratando agora vamos voltar galera vamos falar sobre os pontos aí já tá mudando de assunto vamos lá nos pontos irregulares de lixo ô gente meu amigo Marquinhos tem pavor de jaleco branco tem medo brincadeira você desmaiou no posto você desmaiou do covo da enfermeira quase você desmaiou quase que quase assume isso é normal faz parte da logística quase quase eu cheguei a 95% entendi 5% só faltava pra cair no chão nossa mas não é coisa de rir não gente quem sofre esse transtorno aí do símbolo de jaleco branco não é brincadeira não eu fico vendo assim o Marquinho aqui o tanto que ele sofre pra tomar a injeção tem que ter 3 pra segurar ele que é isso a paz mas assim faz parte do sintoma faz parte do sintoma e nisso eu tento ajudar ele mas de vez em quando ele não quer ajuda mas a ansiedade dele ele não quer sabotar é a mesma coisa é bravo é bravo é bravo é bravo é bravo mas vamos lá vamos lá pessoal vamos falar um pouquinho aí ô Beto Oi região sua ali São Bernardo tem 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 um ponto irregular tem tem dois tem né tem coleta tem coleta tem coleta cara tem galeta pô pessoal do São Bernardo tem coleta aí 3 vezes por semana ainda tem um RPV ainda e por que vocês estão jogando lixo na rua tem um ponto ali ó depois da quadra de areia e o motel motel driving ali ó ah sim eu estive lá até fazendo uma chamada lá no no instagram lá tentando conscientizar é uma rua acima da rua naipentágono guimarães realmente não né é é é na maria é na esquina esquina da maria isso a rua de cima na rua da quadra de areia isso é uma rua acima mesmo da rua naipentágono guimarães naipentágono tá lá embaixo você acha que ele entendeu o que eu falei não pessoal uma rua acima a naipentágono guimarães você tá dizendo que é isso eu vou falar deixar ele não naipentágono guimarães esquina com maria amélia maia isso a rua é a próxima de cima passou a academia pra tique a próxima rua quem tiver subindo sentindo que tinha no machado a sua esquerda então tá você disse que é naipentágono que você mora não conheço então como é que você tá tendo dúvida não tem dúvida não tô falando direcionamento aí pra você chegar lá sentido cristiano machado você passou maria amélia maia maria amélia maia do lado da quadra só isso ela tá do lado esquerdo ou do lado direito do lado esquerdo o que que eu falei só esquerdo mas tô falando do lugar pelo caminho que você tava passando não dava não 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 passei por caminho nenhum só falei eles vão te dar um jalete presente opa manda aí eu vou pendurar aqui subi na maria amélia maia depois a academia pratica esquina isso pronto chegou é ué não tem nada a ver com naipentágono acho que você não tá entendendo eu falei que arruma a rua acima a naipentágono guimarães é isso você não conhece a região que você mora não não vou deixar você conhece a Oste Luiz é só o Oste eu conheço é ué mas eu vou deixar você lembrar onde que é Dom Carlotto de Tábora não é lá não não é não é não é onde sei não conheço não aí o cara não conhece a região que eu mora não Cristina Veloso Sanz boa noite pessoal Cristina? é a Cristina a Cristina? é menino boa prazer ter você conosco aqui em Cristina aí é outro pataná que maravilha não vou brincar muito não pode sim ué é cortado é mesmo? é você passa o facão não sei é? é ih gente é um passo baixado ei Cristina obrigado boa noite boa noite pra estar com nós nessa brincadeira aqui a próxima semana já acabou a faixa de teste acabou o milho e a dor de porca vamos dizer muita gente aqui viu? é isso aí gente o grande comunicador você tá vendo? obrigado falando aqui da Gisele aqui ó da Gisele Gislene Gislene Madrinha Gislene Pousada com a Alegria que a Simone que vai tá aqui também vai tá o Cássio também aí ó da Guarda Municipal vamos aí vamos aí gente vamos interagir conosco aí ó Zé Rosa só o pessoal da pesada hein Zé Rosa Zé Rosa Zé Rosa lá do São Bernardo é do time de São Bernardo ô José Rosa futebol amador de São Bernardo um abraço hein José um abraço pra você Zé Rosa tem conta uma vez eu bati um papo Zé Rosa e o cara do Cambo Verde e aí? aí deu um racha bom eles falam que um tem inveja do outro aquele negócio todo foi um papo de boleiro bem ó que maravilha bem bacana viu? ó rapaz é isso aí Zé Rosa São Bernardo é o terror é terror de que? terror dos títulos mesmo dos títulos? é gente vou falar isso todo dia sai um bobo de casa todo dia sai um bobo de casa ó dessa vez acho que eu vou ganhar a camisa do São Bernardo vai mesmo? é todo ano ele só vai me dar a camisa então tem que chegar duas pode chegar só uma não Zé Rosa providecia aí viu meu amigo é mas ele é felicidade sabe ele vai jogar contra a gente é segura a onda então tá aquilo é pesado viu é você tá escutando aí né fácil tá falando aí né presta atenção aí viu pode vir como chama o presidente lá é esqueci o nome do presidente felicidade você esqueceu? esqueci ué tá doido senhor esse é o amigo lá você esqueceu o nome do presidente felicidade? não 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 é não esqueci o nome dele eu também esqueci ele trabalhou comigo na cama não 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 ele não é presidente felicidade não 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 e quem que ele faz lá então? peraí o que ele faz lá então? opa aqui ó até me desculpa aí mas o novo presidente de felicidade é o Gilberto ah o novo presidente agora que entendi é o Gilberto 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 um abraço Gilberto e abraço aí por felicidade aí viu ô Zé aqui dá pra fazer um papo de boleiro bacana viu aqui tem espaço dá pra colocar aqui deixa eu ver aqui deixa eu dar um giro aqui ó dá pra fazer uma bancada com 10 pessoas aqui viu 10 pessoas tranquilo vai trazer 10 e os 10 é sentar no colo do Beto porque cabe estudo aqui não o estudo é bem aconchegante mas 10 é muito cabe tem mais um estudo aí tem tem 10 é muito tá fazendo negócio tá caçando papo de boleiro com 10 pessoas vai sair cadeirado aqui você tá achando que papo de boleiro é fácil papo de boleiro a gente tem só jogar conetada nesse pra onde tá você jogou bola não já? eu não não jogou bola não? não fui campeão da Copa de Teatro duas vezes meu amigo para isso respeita tomar canetada ou tomar chefeuzinho? gente aí é complicado dependendo da situação né aí a mão vai na cara mesmo aí vai quem te deu a canetada na máquina? ô gente eu nem lembro de quem que eu tomei canetada mas tomei o cara fica sem rumo sem rumo fiquei igual papo alegre procurando a bola cadê a bola? são 24 pontos na norte viu a Simone acabou de falar aqui viu 24 pontos errados viu Luciano Gama ô Luciano Gama aqui meu irmão ó satisfação ter você comigo aqui meu irmão mesmo hein ah é bacana isso aí ó então a Simone acabou de falar com a gente aqui é do raio são 24 pontos irregulares que tem na região gente assim tinha precisão 24 pontos eu creio que são mais da metade da quantidade de barco que a gente tem dentro da nossa regional e sendo que todas tem uma URPV não vamos direcionar justamente dentro das URPV não porque tem alguns bairros dentro da nossa regional que não tem mas o maior dificultador que nós temos na regional é a questão do lixo doméstico é lógico é lógico que em alguns pontos a gente tem um excesso de entulho e tal mas o que a gente tem observado mais dentro desses pontos é a questão do lixo doméstico ô Jurandir Miranda satisfação ter você conosco aqui meu amigo Jurandir aí ó Jurandir o cara aí é ó é patente alta patente alta prazer ah não é quem chegou aí olha aí é Tumuto Zé Tumuto Zé do Rádio boa noite Zé do Rádio boa noite meu amigo tem que dizer o Zé do Rádio também aqui viu Zé do Rádio tem história demais e tá doido Zé tem muita história gente tem muita história e muito pessoal Zé do Rádio liderança na Vila Biquinhas viu Zé do Rádio é um grande parceiro nosso aí ele tem muitas tem muitas histórias e muito muito viu você vai gostar né mas procura né é quem procura acha né isso mesmo então vamos que vamos já são 20 horas e 37 minutos tá fazendo muito frio aqui no estúdio não quer deixar aumentar o ar-condicionado não porque o cara tem uma camada protetora aqui né é gente é é falando agora um pouquinho mais sério tá dormindo tô cansado realmente a gente vem fazendo um trabalho bacana aí graças a Deus e a gente vem se entregando né Beto você sabe que a gente se entrega o máximo hein pra tentar mudar um pouquinho da percepção não a nossa percepção mas que as pessoas entendam que a gente precisa melhorar e não tem coisa mais agradável você chegar todo dia dentro da sua comunidade vem uma comunidade limpa um lugar agradável de se viver o pessoal tá entrando na comunidade e quando tem leitão no meio da rua tem lixo à vontade mas também tem que as pessoas com lixo para segunda, quarta e sexta na terça-feira põe lixo é complicadíssimo isso por favor não ponha seu lixo fora dos dias correto de coleta por gentileza vamos preservar o nosso meio ambiente raciocina comigo aqui um raciocínio bem curtinho bem curtinho já passei dos meus 40 anos tá vindo a galera aí a galera aí atrás de mim aí a galera de 20, de 16, de 10, de 12 de 4 anos de idade o que tá nascendo hoje imagina se a gente não tiver essa força de vontade se a gente não tiver essa iniciativa que a gente precisa melhorar que a gente precisa preservar e cuidar o que vai ser dessa galera que tá vindo atrás aí ó o Jurandir, 40? passou dos 40 já passei dos 40 há muito tempo, viu? Jurandir, parceirão mais daqui, Marquinhos outro caso também que a gente quer uma pauta que a gente vai colocar também nos próximos programas tudo que a gente tá falando aqui hoje aqui, gente é tudo uma isca vai ter um programa dedicado a todos esses assuntos entendeu? nós falamos do do ser a favor ou contra da legalização dos aplicativos entendeu? sim é e outro tema que vai ser bacana por que que o jovem de hoje não quer trabalhar, Marquinhos? ó, Jurandir Miranda 40 anos que trabalhamos juntos realmente, Jurandir uns 30 anos atrás nós trabalhamos juntos nossa, obrigado mesmo é isso aí, Cristina obrigado que legal o trabalho de vocês levando a conscientização da população além do podcast a gente ser descontraído, né Beto? a ideia é isso mas você acabou de fazer uma pergunta eu esqueci, meu amigo por que que o jovem de hoje não quer trabalhar? por que você jovem não quer trabalhar? ô Beto, sabe por que que eu acho que o jovem não quer trabalhar hoje? eu acho que hoje as condições os acessos hoje tudo que se envolve em volta do jovem tá mais fácil tá muito mais fácil hoje a internet ela eu acho que ela tem pra mim ela tem duas transformações ela tem um mérito de você crescer de você pontuar junto com as pessoas e ter os méritos os critérios também negativos, né? sim as pessoas tem que saber o já dentro disso igualzinho eu falo a internet igualzinho um telefone celular é pior do que um revólver aí, ó você levantou a questão aqui já mandou aqui o Jurandir jovem não quer trabalhar porque os pais não obrigam tudo vem de graça tudo bem de graça tudo vem de graça eu vou ter que concordar um pouquinho com o Jurandir não, tá certo vou ter que concordar com ele realmente porque é complicado os pais hoje gente tá pegando de leve tá pegando de leve e eu que trabalhei assim trabalhei no dia 25 trabalhei sábado domingo dia 1º não, mas você não é jovem não, é? tô falando na minha época na minha época na sua época tem 50 anos atrás isso entendi um pouquinho da sua língua também entendeu? tinha que trabalhar Marquinhos não tem jeito não aí ó realmente eu trabalhei com o Jurandir nós dois trabalhamos como oríveis na nossa época não trabalhar não tinha casa tinha que trabalhar tinha que pagar até a conta de água e luz e realmente você tinha que ajudar dentro de casa hoje não hoje o cara não quer pagar o dinheiro hoje ele vai lá e faz um gato aí não quer trabalhar nem estudar tem coisa mais fácil hoje jovem você que tá nos vendo agora você pega a mochilinha pega o caderno põe debaixo do braço vai pra escola vai lá e estuda gente tem uma coisa que eu falo com as pessoas que conhecimento ninguém te tira ninguém te tira não gente vamos estudar vamos aumentar a patente todo mundo quer uma coisa boa ter seu carro seu apartamento namorada bonita levar no McLunch feliz imagina que delícia dois hambúrguer alface queijo molho especial um pão com gergelim gente depois nós temos a parte dos comerciais também a gente tem que fazer um mexão também quando falam assim que esse comercial antigo aí o Jurandir falou que conhecimento é tudo e realmente é lógico que todo dia a gente tá aprendendo sempre a gente tá aprendendo mas conhecimento se você tá lendo se você tá acompanhando você no bom sentido não vai ficar pra trás eu vai não você tem que ajudar as pessoas entendeu muito sobre uma vaga de emprego gente o supermercado tá precisando de emprego ah mas não tô caçando o supermercado não gente você entendeu a pessoa fala assim não tô caçando o supermercado eu trabalhei na época de supermercado que entregava compra no carrinho de mão hoje graças a Deus os supermercados cresceram a população cresceu o pessoal vende mais o supermercado de bairro aí vamos dar valor os comerciantes da sua região aí é importante também tá com sono entendeu eu trabalhei ganhava entregava entregava no carrinho de mão a compra nossa tá doido eu que vendia o jabuticaba na rua é mesmo jabuticaba na rua você pegava o jabuticaba minha mãe tinha um sacolão de jabuticaba não vendia de tudo aí a jabuticaba vinha só pra me vender na rua é mesmo vendia os peixupos no campo é mesmo você vendeu o que? você vendeu o coxinha gente vou contar uma história pra vocês que é muito rápido eu vendi isso coxinha pra mãe de um amigo meu fubá um abraço aí cara é até emocionante falar sobre isso eu peguei comendo um balai de coxinha eu vendia uma comia duas vendia uma comia duas no final de tudo na hora que fui fazer uma senta deixei o balai lá e saí correndo necessidade de ter um troco para poder comprar um refri é verdade fubá das antigas é a jurandia fubá das antigas mesmo cara você acredita? fubá grande amigo nossa eu vendia coxinha pra mãe dele cara meu Deus e depois não foi a dança não? não foi não Deus dava um bom lugar e todo respeito e a sua família viu fubá um abraço meu irmão um abraço é a gente pô gente quando eu comecei a trabalhar a gente quando não conhece a região central eu comecei a trabalhar na região aqui da Cidade Nova o Jornal da Cidade Nova uma área de publicidade cara eu andei da Cristiano Machado aqui no Cidade Nova até Silviano Brandão a pé pra achar o endereço pra fazer o que? pra achar o endereço pra fazer a entrega de um boleto pô a força de vontade entendeu a necessidade poxa gente agora hoje não poxa ô Jura olha lá Jura é irmão mesmo do Paulinho aleluia esse mesmo um abraço Paulinho satisfação irmão não tinha GPS na época mesmo não viu não tinha não na época era catálogo era catálogo e mamãe sempre falava comigo aqui ó pôr na sua cabeça quem sabe ler escrever vai a Roma isso e a verdade é essa agora hoje não o jovem tem todas as construções de estudo tem uma merendinha maravilhosa almocei semana passada numa escola jardim felicidade que merenda poxa gente tem tudo na mão tudo bonitinho é igual passarinho só gofar colocar na boca o pessoal não quer tá difícil de entender né o outro tema que a gente vai falar somos aplicativo de corrida aplicativo de corrida isso a 99 a Uber sabe ah traio acontece o seguinte isso aí vai dar barulho vai o que tem de gente trabalhando de bermuda e chinelo Marquinhos o que que tá acontecendo aí eu na verdade eu sou muito a favor a questão dos aplicativos mas eu acho que imagina nós dois aqui apresentando podcast aqui sem camisa a gente tem que ter uma organização a gente tem que ter uma gestão administrativa dentro disso é um assunto bacana e vai trazer muito ênfase dentro disso aí eu tô pegando hoje eu já ia falar com um cara se o cara é todo arrumado nosso amigo eu peguei um cara aí eu olho pra baixo e ele tá de chinelo também o Zé Zé do Rádio faz uma comparação no início tinha água mineral hoje nada só tá dando valor é não tinha não tinha água mineral não viu é tinha mesmo não viu complicado né cara poxa vida nós vamos fazer um negócio até um a partir de semana que vem nós vamos escolher um tema hoje nós vamos soltar na rede social e lembrando nós vamos dar 500 reais no seu Pix gente chegando a mil inscritos mil inscritos vai ter quinhentinho no seu Pix é vai ter o sorteio viu galera tô esperando aí o pessoal vamos compartilhar aí nos ajuda nesse aí entendeu essa brincadeira agradável uma brincadeira também o podcast aí ele tem uma seriedade a gente de uma de uma forma a gente construir construir junto com a comunidade junto com a sociedade aí o que a gente vem vendo dentro das comunidades né Beto a gente também vai levar informação é isso mesmo não sei nem o que eu falei com você quando começou o Uber ele só faltava abrir a porta pra vocês jurandir mirando tinha água tinha bala tinha tudo você entendeu hoje o cara pra pedir uma ajuda pra entrar com um cadeirante eles não descem do carro não tem alguns que não descem entendeu e hoje não tem bala não tem não tá tendo nem motorista não tá tendo nem motor direito ó o Zé fez aí faz uma comparação lápis e marreta qual que pesa mais? o lápis que é o estudo é o que faz falta né é lógico de alguma forma respeitando quem trabalha com marreta entendeu bater marreta dá pra qualquer um também também não Deus abençoe você que é marreteiro viu igual se um cara me quer ver uma reportagem ali você viu que a gente fala de tudo né gente é só um esquina do próximo programa sim sim o cara falou assim ó eu não tenho estudo não viu mas eu fiz faculdade roda como você não tem estudo e fez faculdade? fiz prédio fiz faculdade construindo é isso aí é eles acham que são patrão peraí jurandir e miranda ah tá pode continuar aí pode falar meu irmão jurandir e miranda é assim que fala? isso então beleza então eles acham que são patrão na verdade eles são funcionários do aplicativo eles tem que entender isso entendeu? sim se não cumprir a meta do aplicativo não vai ganhar nada bomba ou motorista igualzinho o pessoal eles tiram até 45% de cada corrida você viu aquele amigo seu que relatou aqui que cada corrida dele no mínimo é 35% entendeu? é muita grana né aí eles querem fazer essa comparação e por isso que eu falo o pessoal cê do Uber aí eu sou a favor nós vamos trazer aqui um pessoal do Uber também a gente vai trazer um pessoal aqui pra gente bater esse papo certinho papo mais dentro da situação pô gente entendeu? só de contar você foi taxista ele tem uma formalidade dentro disso mesmo você foi taxista foi como é que você andava? 120 por hora não o senhor só veste só veste rapaz só roupa meu figurino isso seu figurino como é que você puxa não na verdade gente tô brincando mas não tem como a gente atender as pessoas de camisetinha né não tem de forma alguma de chinelo de dedo de forma alguma uma que é proibido né Beto? é proibido é o coste de trânsito é proíbe se dirigir de chinelo agora pô você pegar um Uber aí gente é lógico que eu venho defendendo aí com todos os parâmetros legais dentro da situação mas pegar Uber com um cara de bermudinha mamãe tô indo chinelinha havaiana e camisetinha pô é uma é uma calma respira fundo isso sacanagem e eu que peguei um aplicativo esse dia vindo do meu procedimento os dois e o televisor do carro tava quebrado e o cinto de segurança tá funcionando não olha aí puxa quando eu tive com outra plataforma aí entra as duas fiscalizações dos aplicativos e e é a fiscalização municipal né é e são duas que entram mas nenhum dos dois é eles querem brigar eu vou falar com você eu vou até citar aqui o nome aqui do Marlon aqui o Marlon ele hoje aí é um o Marlon hoje trabalha com aplicativo né ele trabalha pra Uber ele trabalha pra Tenóbulo não sei quais os aplicativos que ele trabalha em si mas é um cara muito explanado dentro do assunto nos orientou em algumas coisas em relação é um cara que é profissional e segue as diretrizes entendeu agora poxa é brincadeira é brincadeira eu fico vendo hoje aí os papalegos do asfalto aí com respeito aos motociclistas ao respeito aos motoqueiros entendeu mas gente vamos ter consciência o pessoal tá montando em moto aí que o pneu da moto é igual a barriga de cobra é os mesmos tem alguns que são do rolezinho e tão tão trabalhando então cabem eu acho que a plataforma ela não tá tendo exigência nenhuma tem não quando eu falei em exigência se ela exigir habilitação que existe tudo bem mas o critério de segurança do veículo gente eu acho que tem que passar por uma fiscalização tem que passar por uma vistoria técnica dentro disso aí que é muito complicado são vidas igualzinho eu descobri agora sim que eu tô bem empenhado nesse assunto que eu tô bem conversando com com os motoristas entendeu os passageiros que agora que a Uber liberou o carro até com 15 anos quer dizer 2009 vai poder rodar no Uber sendo que o Uber é a referência dos aplicativos sim agora carro de 2009 vai poder rodar aí ó o Jurandir Miranda aqui tá mandando uma observação aqui pergunta ao motorista do aplicativo se ele pode aceitar passageiro com criança de colo e a segurança e a segurança da cadeirinha boa pergunta né se a gente tá vendo se a gente tem que andar com cadeirinha se não andar com cadeirinha é montado essa pergunta do Jurandir ela entra também dentro dos taxistas aí que estão mais dentro do mercado é uma pergunta que a gente nunca parou pra pensar não gente você que é mãe aí ó com a criança de colo poxa num carro particular a gente tem que ter a cadeirinha e por que que num táxi tem que ter e nem no aplicativo vamos levantar outra questão aqui gente outra coisa que me deixa assim super assim apavorado na capital alguns carros oficiais aí da segurança pública param em cima do passeio fechando o trânsito do pedestre poxa não tá errado não tá esses dias o cara do na época um carro da polícia multou um cara da BH Trans e a BH Trans multou o cara da polícia civil ó que legal um recolheu pro estado outro recolheu pro município sendo que os dois estavam errados é eu vou te falar com você gente a gente vai mudar isso sim eu tenho certeza vamos mudar gente são 20 horas e 54 minutinhos é o seguinte o nosso último teste é o seguinte minha gente é o seguinte esse teste esse foi o último agora na próxima semana vai ser um negócio bem 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 o que? bem diferenciado mentira vai ser a mesma coisa o tema vai ser esse mesmo você vai ser a favor ou contra da legalização dos aplicativos não eu sou a favor isso eu sou a favor você não é não? eu sou a favor ah tá só que tem que ter critérios né? tem que ter critérios tem que ter fiscalização vamos levantar essa bandeira aí e vamos semana que vem por favor nos ajudes aí vamos nos divulgar vamos jogar isso nas redes sociais aí pra pra fortalecer esse trabalho aí é um trabalho de comunicação um trabalho de entretenimento e um trabalho também que tem certeza que vai abrir a cabeça da galera aí das comunidades em relação geral né? é fazer um social também né? vou encerrar o programa o seguinte hoje já? a primeira quero agradecer a todos vocês telespectadoras que ficam com a gente aqui nesse último teste nesse novo estúdio lindo que a gente tem aqui viu gente? sensacional tem até ar-condicionado viu? não tem ventilador igual o outro tinha não viu Marquinhos? e o ar aqui é o freio bacana mas antes do Marquinhos chegar eu vou aumentar a temperatura aqui viu gente? os aplicativos da 99 da Uber estão fazendo manifestação aí que é contra por que isso não faz manifestação pro aplicativo diminuir a taxa deles? Roberto você entendeu? não não vamos deixar aqui vamos deixar no ar o Jurandir mandou a liberação a liberação do serviço a gente trabalhando com desemprego isso contra os desempregos ô Beto eu acho que são são coisas assim que a luta deles hoje é a questão do do sindicato né? essa questão de ir para as ruas aí porque realmente não alguns estão falando do sindicato não todos e outros estão falando que não quer legalização tá não pelo menos o que eu vi que estão indo para a rua a questão é legalizado só que não é fiscalizado isso mas não é legalizado não é legalizado porque o governo não está recolhendo não mas porque é o seguinte é dessa forma né? mas muitos não querem legalizar porque é o seguinte não porque eu trabalho o que eu quiser Beto tá Beto assim a questão de trabalhar o carnal que ele quiser isso aí vai do cara mesmo que ele entre dentro dos parâmetros que a plataforma exige acompanhado pela legislação de trânsito e a legislação dos municípios alguns que eu conversei não querem não querem o que? não querem legalização tá mas aí aí eu vou ter que concordar com você agora em relação a questão de ir para a rua aí o que eu estou vendo o pessoal está preocupado justamente com a questão de ter o sindicato isso alguns estão preocupados com o sindicato sim e outros não entendeu? é esse o negócio por isso que eu estou falando tem alguns que não estão preocupados com o sindicato e muitos não leram a proposta e estão indo no embalo a proposta que jogou no ventilador aí que ninguém sabe se vai dar certo ou não qual a proposta que jogou no ventilador? da PL qual a PL? a PL para legalização dos aplicativos é o Marlon até falou com a gente sobre essa PL mas a gente vai discutir semana que vem o assunto vai ser fenômeno gente então fico com Deus até segunda-feira Março obrigado pela técnica sensacional o som está maravilhoso e obrigado todo mundo que ficaram com a gente até esse momento Marquinhos peraí 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 você quer falar uma coisa eu quero agradecer também nosso telespectador nosso ouvinte a Cristina já mandou olha que a Cristina muito bom gente queria agradecer a vocês mais uma vez e por gentileza semana que vem nos ajude aí vamos compartilhar aí web, tv, tudo nosso vamos seguindo a gente aí quando a gente chegar a mil seguidores aí pode ter certeza que vai ter vamos sortear aí os 500 reais e é o seguinte web, tv, tudo tudo nosso tudo nosso valeu valeu um abraço tchau fui vou pegar meu celular se não deixa aqui no estúdio pega meu celular pega seu celular tchau 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 Obrigado.